Então vem, menina, vem Vem minha menina Com o seu corpo malhado Gosto de pecado Seu nego tá passando mal Tô amado nessa mina Seu jeito me fascina Vem minha menina Com o seu corpo malhado Gosto de pecado Seu nego tá passando mal Então vem, menina, vem Vem pro seu neném Só quero você e mais ninguém Então vem, menina, vem Vem pro seu neném Só quero você e mais ninguém E aí, gravações, estúdio! Aí, manda aí, gravando ao vivo Com muito massa qualidade, papai! Gosto de pecado Gosto de pecado Gosto de pecado Seu jeito me fascina Vem minha menina Com o seu corpo malhado Gosto de pecado Seu nego tá passando mal Tô amado nessa mina Seu jeito me fascina Vem minha menina Com o seu corpo malhado Gosto de pecado Seu nego tá passando mal Então vem, menina, vem Vem pro seu neném Só quero você e mais ninguém Só quero você e mais ninguém Então vem, menina, vem Vem pro seu neném Só quero você e mais ninguém E aí, gravando ao vivo Com muita massa qualidade, papai! Com muita massa qualidade, papai! Essa aqui é minha Essa aqui tá mexendo Essa é minha, papai! Quero você aqui do meu lado Vem, amor Quero você aqui comigo Sente seu calor Eu quero te beijar Quero te namorar Eu quero te agarrar Manuela Quero te beijar Quero te namorar Eu quero te agarrar Johnny L Quero te beijar Manuela Quero te namorar De onde crê Quero te estourar Manuela Quero te namorar Manuela Quero te namorar Manuela Quero te agarrar Manuela Quero te agarrar Manuela Quero te agarrar Bola, ama! Arrinha! Aqui do meu lado Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, você aqui comigo Sentir seu calor Eu quero te beijar Quero te namorar Eu quero te agarrar Manuela Quero te beijar Manuela Quero te namorar Manuela Quero te beijar Manuela Manuela Quero te namorar Manuela Manuela Quero te namorar Manuela Quero te namorar Manuela Quero te namorar Manuela Manuela Quero te namorar Conquisto o meu coração, eu sou louco por você Seu olha me seduziu, os ateusam do prazer Conquisto o meu coração, eu sou louco por você Seu olha me seduziu, os ateusam do prazer Vem me dar um beijo, faz tudo o que eu quero Vem ficar comigo, vem ficar comigo Tô falando sério, tô falando sério Vem, fica com teu nego Vem, meu nego Vem ficar com teu nego Vem, fica com teu nego Vem, meu nego Vem ficar com teu nego Conquisto o meu coração, eu sou louco por você Seu olha me seduziu, os ateusam do prazer Conquisto o meu coração, eu sou louco por você Seu olha me seduziu, os ateusam do prazer Vem, vem me dar um beijo Vem me dar um beijo Faz tudo o que eu quero Faz tudo o que eu quero Vem ficar comigo Vem ficar comigo Tô falando sério Vem, vem ficar com teu nego Vem, meu nego Vem ficar com teu nego Vem, meu nego, vem ficar com o teu nego Vem, fica com o teu nego Vem, meu nego, vem ficar com o teu nego Vem, fica com o teu nego Vem, meu nego, vem ficar com o teu nego É abração, é o seu sucesso Vem, menina Abração, meu parceiro, paixão da mais Na morte, Paulo Rodrigues Isso, é isso, é isso, é isso, é a ação Ah, vai, 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 vai Vem, 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 vai, vai Ela não aceita o coração Pra qualquer maluco que se ache mal ou não Qualquer maluco, vai Você me adorou Te trouxe na base certa que não é do barjo, é isso O lato já parou pra pensar Quando a balança e você não consegue mais Quando a balança e você não consegue mais Quando a balança e você O lato já parou pra pensar Que é o tomate compondo, tu que tá sem parar Quando a balança e você não consegue mais Quando a balança e você não consegue mais Para o lato já parou pra pensar Bora já ir, seu pegueção Você me adorou Ainda, tecladista, meu amor Bora chegar, bora chegar, que o negócio tá conversando Sempre adorou o pancadão Te trouxe na base certa que não é do barco, é isso Ela não entrega o coração pra qualquer maluco que se ache mal ou não Olha, tu sempre adorou o pancadão Te trouxe na base certa que não é do barco, é isso Ela não entrega o coração pra qualquer maluco que se ache mal ou não Olha, brunacadão já parou pra pensar É o tomate compondo, tu que tá sem parar Ainda pra blanca e você não consegue mais O nome dele é Jairson Pegas O nome de Tata Prime Digital, bora aí Luz e burguesa O nome dele é Jairson Pegas 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 Chama as meninas que sabem o que eu chego Chego Na secretária do mês Vou mandar um treinamento pra vocês Chego Na secretária do mês Eu vou mandar um treinamento pra vocês Faz o bumbum trabalhar 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 Faz o bumbum vai, faz o bumbum vai, vai, vai Sucesso, meu patrão Isso já é eu, sua pegação Viva as cores Apenas a partida, vamos parar Tô de patrão, querendo fazer Vamos votar, vamos trabalhar Chama as meninas que sabem o que eu chego A filha fugindo, pode parar Tô de patrão, querendo fazer Vamos votar, vamos trabalhar Chama as meninas que sabem o que eu chego Chego Na secretária do mês Vai mandar um treinamento pra vocês Chego o bumbum trabalhar A secretária do mês Vai mandar um treinamento pra vocês Faz o bumbum trabalhar Chama Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Chama Isso já é isso, pegação Dá pração, papai Dá pração, vai Faz o bumbum Faz o bumbum Espero que não fale pra ele Se a gente tá feliz assim Dentro de quatro paredes O nosso amor não tem fim Sei que não gosta dele Mas é gostosa sim Não vale chorar por ele É gostosinha sim É coladinho que eu te chamo pra dançar Nunca vou te deixar Minha mulher nunca vai desconfiar Vou sair pra jogar Seus amigos provar É coladinho que eu te chamo pra dançar Nunca vou te deixar Minha mulher nunca vai desconfiar Vou sair pra jogar Seus amigos provar Já é o som, pegação O nome do garoto Tamo junto, papai Espero que não fale pra ele Se a gente tá feliz assim E dentro de quatro paredes O nosso amor não tem fim Eu sei que não gosta dele Mas é gostosa sim Não vale chorar por ele É gostosinha sim É coladinho que eu te chamo pra dançar Nunca vou te deixar Se você não contar Minha mulher nunca vai desconfiar Vou sair pra jogar Seus amigos provar É coladinho que eu te chamo pra dançar Nunca vou te deixar Se você não contar Minha mulher nunca vai desconfiar Vou sair pra jogar Seus amigos provar Já é o som, pegação Número do garoto Pegação Muito piseiro Forró, viu? Quem não bate aí, vai Hoje eu não tenho nem você É como eram os topazes Por que que eu fui pra te chocar por você? Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu faltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade Nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Pra ficarmos aqui Eu largaria Tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Vamos lá Vamos lá Eu não sei Como era a luz da próxima Por que eu fui me apaixonar Por que eu sei Se não fosse tão tarde Se não fosse tão tarde Eu ia te pedir Pra ficarmos aqui Eu largaria Tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu tô com saudade dessa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Você tá com esse pulso, porque que eu fui me apaixonar por você? Você não tinha mais saída, para já isso Pra ficarmos aqui, eu deixaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funciona porque foi o que, o que é isso Ah, ah, vai, vai, balança pro papai Chama, chama Chama E seja isso, pega som Pegada do momento Tem um outro nome te ligando Mas já vi que você tá recusando Mais uma ligação de semergência É caso de cama, carência E urgência Aqui quem tá chamando cruzida Que tá se afogando na bebida Atende amor, eu quero ouvir seu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama que tu ama que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha O nome dele é Jailson Pregação Quando eu voltou no céu Meu lugar preferido é o cabaré da Crel Chama Meu lugar preferido Quando eu voltou no céu Meu lugar preferido é o cabaré da Crel O meu lugar preferido é o cabaré da Crel Final de semana Briguei com a mulher Peguei minha moto e fui parar no cabaré Sem dinheiro no bolso Fui com uma cerveja E a rapariga era minha sobremesa A dona me deu um bagulejo E pegou meu azulzinho Que eu tinha pegado o emprestado do vizinho Quando eu voltou no céu Meu lugar preferido é o cabaré da Crel Meu lugar preferido Quando eu voltou no céu Meu lugar preferido é o cabaré da Crel Chama Meu lugar preferido Quando eu voltou no céu Meu lugar preferido é o cabaré da Crel Meu lugar preferido Quando eu voltou no céu Meu lugar preferido é o cabaré da Crel Tão me espalhando por aí que quem terminou fui eu E o culpado desse teu sofrimento sou eu Que não valorizei, que só você amou E na primeira oportunidade que viu me trocou A roda gira, a vila anda O tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser última bolacha do pacote Só que daquela coiçal que fica de frente não pode Tão perguntando o que ela tem e que cê não tem Vou te dizer meu bem Tão perguntando o que ela tem e que cê não tem Vou te dizer meu bem Aquelas que com diferente, aquelas sentam diferente O nananã com ela é mais quente Aquelas que com diferente, aquelas sentam diferente O nananã com ela é mais quente Seja isso, pegação Pegada do momento, chama, chama, chama Tão me espalhando por aí que quem terminou fui eu E o culpado desse teu sofrimento sou eu Que não valorizei, que só você amou E na primeira oportunidade que viu me trocou A roda gira, a vila anda O tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser última bolacha do pacote Só que daquela coiçal que fica de frente não pode Tão perguntando o que ela tem e que cê não tem Vou te dizer meu bem Tão perguntando o que ela tem e que cê não tem Vou te dizer meu bem Aquelas que com diferente, aquelas sentam diferente O nananã com ela é mais quente Aquelas que com diferente, aquelas sentam diferente O nananã com ela é mais quente Aquelas que com diferente, aquelas sentam diferente O nananã com ela é mais quente Aquelas que com diferente, aquelas sentam diferente O nananã com ela é mais quente E seja isso, pegação E seja isso, pegação Sucesso de bala, marquei Os pais me aceitem da casa Só que eu não posso te ver Vou sair pra beber Os amigos já estão na balada Vou partir, vou descer E abraçar o rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje, amor Acabou Passe o tempo pra mim Eu vou meter um louco Não me diga Eu não vou voltar E por causa da vida Eu vou te ligar Agora eu tô soltando Vou gritar pra tudo Tem cabanea saúde Tem cabanea saúde Assim você Assim você Tem cabanea saúde Tem cabanea saúde Tem cabanea saúde Cabanea Cabanea saúde Tem cabanea saúde E abração papai Vamos quebrar uma boca Não tem fé, não tem fé Eita menino Eita menino Sucesso Não tem fé, não tem fé A partir de hoje, amor Acabou Mas se eu derrubi Eu vou meter um louco Não tem fé, não tem fé Não me importar o que diga Eu não vou voltar Vem curtar sua vida Eu vou curtir de cara Agora eu tô soltando Eu vou gritar Amor Coração Vem cabanea saúde 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 Pega uma porção Carnavalanja aí Vem cabanea saúde Vem cabanea saúde Alô Tiago Domingo É parceiro Eldinar Infermaria E Dione Do SAMU Acabou presença Vamos juntos Vou pedir um portal Mas vou consertar Vem Tia Livre e Cicodó Tia 26 nós tamo na Esquina Mata Bora Tia Alisson Bora nego Hoje eu vejo esse amor Eu perdi E acabou A mão Sem querer Renasceu E a vontade Que a vontade De sempre A dor E as danças O que me chamou Se é teu dono É teu dono A vontade no peito Naquele momento Falou Se falou Se volta dela Não era com ela Nunca mais te vi Pra mim Uma namorada Se volta dela Não era com ela Ele beijou seu amor Ela é meu amor Não era com ela Ele beijou seu amor Ela é meu amor A mão Se volta dela Não era com ela Nunca mais te vi Pra mim Uma namorada Se Eita Salvai da Santa Maria Eita Lourinha Caiara Deiras Confecções Hoje eu vi Esse amor Eu perdi E acabou Se querendo E nasceu A vontade De ser teu É tão linda É gostosa Se eu me deixe a voz É teu dono É teu dono A vontade no peito Naquele momento Falou Se falou Se volta dela Não era com ela Ele beijou seu amor Ela é meu amor Se volta dela Não era com ela Ela é meu amor Se volta dela Não era com ela Esse beijo seu amor Ela é meu amor Para Jorge Não era com ela Não era com ela Esse beijo seu amor Ela é meu amor O nome dela é meu amor Joane Hulti Essa é meu amor Meu parceiro é Elias Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê Tudo, 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 tudo Aico do meu coração Tudo, tudo, tudo Só você não vê Aico do meu coração Tudo, tudo, tudo Ai minha du-du-du-du-du E bom, eu, você já vai esconder Você já vai esconder Tudo, tudo, tudo Foi minha, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Foi minha, tudo, tudo Foi minha, tudo Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê, vai voar o meu coração Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê, vai voar o meu coração Tudo, tudo, vai me agudu, tudo, vai me agudu, tudo Tudo, tudo, vai me agudu, tudo, 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 vai me agudu Quando eu acima o meu, você já está escondendo Vamos a tudo com a tia, você já está escondendo Vamos a tudo com a tia, você já está escondendo Dudu, Dudu, vai minha Dudu, Dudu Opa, e beleza Tá vivo pra você Está no seu olhar Está no seu falar Pode passar por mim Com a gente andar Só sei o que não vê Não vê que você vai dar vida Você vai achou Eu também te liguei Tá sério eu te falei O meu amor Vem menina Vem menina Vem Vem de seu amor Vem menina Vem menina Vem E eu tô que tô Vem menina Vem menina Vem Vem de seu amor Vem menina Vem menina Vem Vem de seu amor Está no seu olhar Está no seu falar Quando passa por mim Você é jeito de andar Só sei que não vejo Talvez você se apaixone Eu também te liguei Você ganha de falar na bola O meu amor Termina, termina Termina, termina Quunda é seu amor Termina, termina Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem E desse é o amor Vem, linda Vem, linda E desse é o amor Vem, linda Vem, linda Vem, linda E eu tô aqui E eu tô aqui Não foi só um beijo na boca Pra mim não foi Vem comigo assim Eu mais uma vez me enganei Você com seu olhar me desmontou Depois de tudo, tudo que eu passei O coração mais uma vez se apaixonou Você só queria aventurar Queria só se divertir Eu sei que a vida continua Mas eu quero te dizer que pra mim Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você... Isso é Bernardo Ferreira falando de amor Suíte 06 é o nome da canção Vem comigo assim Fala pra mim Por que entrou assim na minha vida? Você já tem alguém em sua vida? Por que você tá fazendo isso comigo? Perigo Fala pra mim Se é uma brincadeira Pare agora Não dê mais nenhum passo Vai embora Meu coração não quer correr perigo Senta aqui Voltar bem logo, trazer minha pai Se não voltar, não sei o que fazer E chama a galera pra gente beber Eita coração que vem de sua fã Essa é o meu patrão nesse compositor Valeu garoto Meu patrão Jailson, Jailson Pegação Galera de Corota Uma E é mentira que eu te traí Pois é Mas você não acreditou em mim Deixou de lado o meu coração Foi Sucesso Sucesso do Léo Mix Pode mudar os palidões Essa é a palavra do seu menino A Maria dança Juliana dança A Raimunda dança Só no corpo mole O Francisco dança Planete dança Todo mundo dança Só no corpo mole Dança, dança, que me zumbi de balanço Dança, dança, que me zumbi de saco Dança, dança, que me zumbi de balanço Magatinha, só no corpo mole Dança, dança, que me zumbi de balanço Dança, dança, que me zumbi de balanço Aí eu digo Saber tu sabe Que só não tem a mãe Pega a visão, papai Ei, salvando o olho da farra do piseiro Tô morando Em Nova York Deixei o norte Vim trabalhar Mas não sei Falar inglês Só português E ruim pra danar Encontrei Encontrei Uma americana Me deu uma cama Só pra me ajudar Um quartinho No fundo da casa E toda noite Ela tava lá Ela diz Formobis 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 Vai logo, amor Ela diz Formobis 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 Vai logo, amor Sucesso Sucesso Acesse do meu patrôniozinho Compositor E deixa começar O nosso relacionamento É só uma paz E é questão de tempo E mais antes Insiste em terminar Estou sofrendo Mas um dia vai passar A dor do amor Vai acabar E aí quem vai chorar Não é mais eu Se tem alguém aqui Que vai chorar Hoje é você Se eu te disser que eu já te esqueci Eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei Eu tô mentindo Que prazer cantar com você Elane Lima Prazer todo meu Bernardo Ferreira Tamo junto Eu não vou pedir desculpa Porque não foi eu quem errou E não é a minha culpa Foi você que me Mãe Eu saí cedo de casa Te deixando preocupada Não te dei explicação Mãe Fui conhecer o mundo lá fora Ele foi E essa é mais uma comarca Gato Ruivo Percebe É a senhora da fuleira Vou chamar pra dançar Vou chamar Vem, vem Quero ver todo mundo assim E dá pagadinha E dá pagadinha Para, para E se você não aprendeu Eu vou te ensinar Se você não aprendeu Eu vou te ensinar Pega a gatinha Joga por lá Dá pagadinha Dá pagadinha Alô, negro de Brasília, alô, charro, ver o Brasília E os empresários moram E garanhão, chegoso que eu no salão Tá vendendo um cervejão Mulherana fica louca, aparecendo até o chão Tô numa bebedeira, que eu não vivo só Chama a mulherana, não bebe roxar o nome Chega junto mulherana, quero ver nesse seu mal Tô numa bebedeira de cachaça com Skol Arrocha Skol, arrocha Skol Tô numa bebedeira de cachaça com Skol Arrocha Skol, arrocha Skol Um doce e pouco você é Não vou te perder jamais Tem que ser minha mulher Só você me satisfaz Um doce e pouco você é Não vou te perder jamais Tem que ser minha mulher Só você me satisfaz Me diga que não vai me deixar Insisto pra contigo ficar Me diga que não vai me deixar Insisto pra contigo Chama! É mais uma noça! Oi! Eu sou você Tô lindo Eu sinto que você me olhou Tua boca Macia Macia Do jeito que você beijou Agora você vem dizer E quer voltar pra mim Só um beijo e nada mais Beijo, tchau Beijo, tchau Tudo que sofri Eu já esqueci Horas Tudo que vivi Não quero esquecer Não, 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 não Tudo que sofri Eu já esqueci Horas Tudo que vivi Não quero esquecer Não, 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 não Um momento inesquecível Não dá pra acabar Não, é impossível Quando você me deixou Não pude nem segurar meu coração Não suportou tanta dor Pediu pra recomeçar o nosso amor Mas você não quis assim Disse outra vez É o fim Você nunca soube amar Esse é o seu defeito Vem amor, me dê a mão Vem salvar meu coração Arrancar a solidão Que está dentro do peito Mas você não quis assim Não sei porquê Você não quer saber de mim Meu amor O que eu fiz pra sofrer tanto assim Te apaixonei Você não sai mais em mim Por isso não vai me deixar Ah, não pense em me abandonar Ah, descida logo Meu amor Vem Não me deixe Por favor Não vá me deixar O que saiu assim de mim Não sei Você mora em meu coração Vem perdoe se algo errado eu fiz Não me deixe Não me deixe assim na mão Por que fazer assim comigo Você quer me ver na solidão Se preciso, farei de tudo Para ter de novo seu coração Nem, 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 nem Quando ouço sua voz Sinto o meu corpo Quem me Meu coração bate forte Desejando ter você Amo você Quero você Pra mim E eu Já não sei mais o que faço Pra tentar te esquecer Meu amor, você é tudo Sem você, não sei viver Amo você Quero você Meu fim Eu falei, Marcelo, pegadão pra galera Se é mais um sucesso, tudo malzinho tá estourado Olha, eu sou o Teclox É Pinshead Estúdio B7, meu parceiro Milson Gravando com validade Olha, não tem coisa melhor Que correr em vaquejada Saltar o boi na pista, morenada Que bancada Dizer o vai negão, desce que esse boi é teu Se tu valeu, boi O prêmio aqui é todo seu Não tem coisa melhor Que correr em vaquejada Saltar o boi na pista, morenada Que bancada Dizer o vai negão, desce que esse boi é teu Se tu valeu, boi O prêmio aqui é todo seu Chama! Chefs! Chefs! Marcelo, pegadão pra galera Ei! Isso aqui é Marcelo, pegadão Sucesso novo pra galera curtir Se liga aí! Toma! Pegada! Vai! Pula! Oh, pressão! Sucesso meu parceiro O Anderson Teclas Bora curtir, bora se divertir Se liga aí, vai! Chama! E hoje eu vou pra parra Vou beber com as piriquete Eu vou chamar todas em volta No meu chevette Hoje é pagaceira Não sei onde vou parar Cachaça e rapariga Eu sei que não vai faltar Ei! Hoje eu vou pra parra Vou beber com as piriquete Eu vou chamar todas em jogado Meu chevette Hoje é pagaceira Não sei onde vou parar Cachaça e rapariga Para, 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 para tudo Que negócio é esse, menino? O negócio é putaria Ninguém tá sofrendo apaixonado Olha a história dessa novinha Vai! Ela era casada Agora tá solteira Caiu na bagaceira Agora vai pra bebedeira Saiu com as amiguinha Com pito e limão Tomou o meu uísque Agora vem! Senta, senta, vai! E senta e gostou E senta e gostou A casadinha se soltou E senta e gostou E senta e gostou Se senta e gostou A casadinha se soltou Novinha ou safadinha Vem dançar pra mim Hoje agora vai Saber que é assim Novinha não sozinha Vem dançar pra mim É bola gostosa Vem sentando aqui pra mim E senta aqui pra mim E senta aqui pra mim Novinha, safadinha Vem sentar aqui pra mim Você tá aqui pra mim Você tá aqui pra mim Novinha, safadinha Agora joga, vai! Vai! Ela joga no pelo Ela joga no pelo É que é de qualquer jeito Ela joga no pelo Ela joga no pelo E ela diz que é safada Ela diz que é solteira Novinha gostosinha Vem dançar a noite inteira Volta a mãozinha pra frente Empinando o rabidão Senta novinha Vem fazendo a flexão E diz que é safada E diz que é solteira Novinha, safadinha Vem dançar a noite inteira Volta a mãozinha pra frente E desce até o chão Empinando o rabidão E faz a flexão Senta, senta, senta Senta, senta, senta Novinha gostosinha Isso é forro dele Chama no pincel Sucesso nosso Badogados para heróis Tchau, tchau Sexta-feira é dia de tomar morô Sexta-feira eu pego meu paredão Levo pro interior e boto pra tocar pó A sexta-feira é dia de condição Sexta-feira é dia de tomar coró Sexta-feira eu pego meu paredão Levo pro interior e boto pra tocar pó E a sopinha vai no chão e toma Toma, toma, toma E o cojo tá com E essa é a forró dele Toma no pincel Vai Homem do sul no bar e não quer novinha Que é revoada de golpão Me vira a mão descendo Rebola só para O gerê não se paga firme É pós-posturada Com o peitão do robô Pra pessoa botada Na safada Vendo o sul no bar e não quer novinha Que é revoada de golpão Me vira a mão descendo Rebola só para O gerê não se paga firme É pós-posturada Com o peitão do robô Pra pessoa botada Isso é forró dele Sucesso do forró dele Não quer tocar no céu Vai Eu gosto quando você quica Eu gosto quando você senta Eu gosto quando você fica vagabundo A balança no canal Não vê se tu aguenta Eu gosto quando você quica Eu gosto quando você senta Eu gosto quando você fica vagabundo A balança no canal Não vê se tu aguenta Prepara, prepara O desce que não para Prepara, prepara Não para, não para, não para Prepara, prepara Ou desce que eu para, ou desce bem gostoso, vai que cair safada Desce e balance a aba, desce e balance a aba Sempre que te vejo começo a pensar Nos momentos bons que não podem acabar Fico a vida inteira tentando te esquecer Pois pra mim viver só depende de você Agora você diz que não machuca meu coração Só pensa em você, não pensa em mim A distância é o que maltrata, esse amor é o que me mata Pois um grande amor não acaba assim Agora você diz que não machuca meu coração Vamos lá, você vai ver seus nobres Gravando seu segundo CD, ao vivo Simbora Se é lamba que é tudo Bainha prazer, bainha Se malar surgir, deixe ele curtir Se com respeito, mas dança De dois a dois Se pisar no pé, pode rebolar Se bora, meu povo A simplicidade do forró pra você é o vivo E dança assim, não me leva para o mal Dança aqui lá, eu também Estou no alto astral Se a gente não tem perdão Magoada O que você fez não tem perdão Dizia que eu era a sua princesa Eu era toda sua riqueza, tudo foi ilusão Eu gostava quando você me abraçava Me sentia tão segura Eu gostava quando você me deixava Não resistia, tantas loucuras Você me deixou E continuamos no clima de lambada pra você Os pobres Eu fui um baile lá na casa de Simão Todos estavam dançando sem haver preocupação Gritou Maria bem no meio do salão Para a festa, para tudo Quem morreu manda é João Chegamos lá e ele só tinha se espanhado E o velho apavorado A mulher gritava assim É isso aí, todo mundo lampadeando com o forrozão Os nobres ao vivo pra galera Ti, 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 bem Ti, 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 bem Ti, 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 be, ti, 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 ti Não sei por que zombou de mim, penso daquilo sem pensar Vim pedindo perdão pra mim, mas não vou te perdoar Não sei por que zombou de mim, penso daquilo sem pensar Vim pedindo perdão pra mim, mas não vou te perdoar Não quero saber de você Foi um erro de querer Vim pedindo perdão pra mim, mas não vou te perdoar Agora é tarde pra chorar, o troco vou te dar Meu coração já é de outro, tu não vai mandar Você zombou e machucou todo meu coração Não tem perdão pra você, tu chora sem razão Agora é tarde pra chorar, o troco vou te dar Meu coração já é de outro... Louca estou, apaixonadamente demais Não vou perder esse amor Pensar em desistir jamais Vou deixar o tempo passar Mas de ti eu não vou esquecer Vou te dar o tempo que você precisar Desse bem, não me deixe sofrer Está no seu olhar Está no seu falar Quando passar por mim Quando passar por mim Mudo jeito de andar Só cego que não vê Não vê que você Se apaixonou Também me liguei Em tão alto te falei Com muito amor É amor É amor Estou sentindo É você É você É você Meu paraíso Sem amor Sem amor Eu não resisto Sem você Sem você É impossível É impossível Eu tô muito louco pra te ver Não suporto mais te esperar A saudade A saudade é tanta de você Não deixe o meu coração parar Pra que me fazer sofrer tanto assim Se tudo que eu quero é te amar Quero o teu corpo só pra mim Meu amor Meu amor Vem me dar um beijo Vem me dar Vem me dar um beijo Vem me dar Bora sacudir menino Essa daqui é do Tik Tok Papai esse é o Leite De Coco Menino Estão os pegação Pegada do momento Alô Francisco Promoto hoje Chama-se vem E são no Leite Coco São no Leite Coco São no Leite Coco E são no Leite Coco São no Leite Coco São no Leite Coco São no Leite Coco Leite Coco É uma reca Onde é de coco, galinha caempira, onde é de coco, com meu tatu, onde é de coco, meu riado, onde é de coco, minha galinha, onde é de coco, minha coruja, onde é de coco, meu moço, onde é de coco, até um botão, vem, 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 Hoje eu vou sair, bebê e rapariga Eu quero me divertir, sem ninguém me atrapalhar Cílula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando pra gente, curtir mais tarde Cachaça, paredão, inteiro e mulher Bora mais uma da fábrica R.Café, cara dos beats Chama o parceiro O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje o Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy, raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Oi! Isso é infolente! Portal da divulgação Divulgando que é sucesso Tamo junto ela me deixou aqui E agora vive por aí Não sei da noite Chama no piseiro Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ, hoje vai ter esse volante Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Chama que é Jossilva, som dos paredões E essa é nós hein, R Café e Jossilva Chama! Essa esta feira eu tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu, então é hoje Eu tiro onda de patrão Essa esta feira eu tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu, então é hoje